Fala aí galera, estamos aqui no final do curso do Esperandil VCQB, curso top, fiz com uma mão só E agora que acabou o curso, nós demos pista quente aqui, está de noite Eu vou fazer um teste aqui para vocês, eu não sei se eu vou acertar A galera pediu muito para fazer tiro com a SIG dessa distância de 50 metros Então nós vamos testar algumas coisinhas do Red Dot Primeiro nós vamos ver a precisão da pistola SIG O Red Dot deixa a gente mais confiante na distância E também anula os efeitos do low light É muito mais fácil atirar com o Red Dot no escuro Então nós vamos fazer esse teste aqui agora Estou com um carregadorzinho aqui, 9 milímetros Vamos fazer com a mão fraca Porque eu só estou com uma mão Pista quente, pistola SIG, Red Dot SIG Polegarzinho levantado, polegarzinho na mão esquerda levantado Mão fraca, eu não sei se eu vou acertar esse tiro Mas vamos ver Muito reflexo no Red Dot Diminuir aqui Intensidade Agora está melhor Vamos lá, pista quente Tá quente, tá quente, tá quente Treino de Red Dot Um Quase Dois Mais um Último Tá ótimo Pegamos dois de cinco, né Pista fria Red Dot Ajuda pra caramba na distância Ajuda pra caramba no escuro O atirador de mão fraca Está mais ou menos Mas está valendo Esperandinho, grande abraço Parabéns pelo curso Top demais Você que está aí Se tiver a oportunidade de fazer o VCQB Com o Esperandinho, não perde não Beleza? Tiago Almeida, Diário do Atirador E até a próxima